Todo mundo curte comemorar o seu aniversário. A Cicred Centro-Leste também. Promoção aniversário premiado Cicred Centro-Leste 35 anos. Quanto mais usar os produtos da sua cooperativa, mais chances tem de ganhar. São diversos prêmios instantâneos, mais o sorteio de um carro e duas motos zero quilômetro. Promoção válida para associados da Cicred Centro-Leste. Consulte regulamento na sua unidade de atendimento e participe. Certificado de autorização 06-0025-2016. Cicred. Gente que coopera, cresce. Uma equipe da Brigada Militar que faz a guarda externa do presídio estadual de Camacuã percebeu que um invólucro foi arremessado por suspeitos para dentro do pátio da unidade. Alertados, agentes penitenciários encontraram dois pacotes contendo cerca de 600 gramas de maconha e 10 gramas de crack. A droga foi apreendida e encaminhada para a delegacia de Camacuã.